Fala família, eu sou o Ted Ferraz da banda Playway e to no Estúdio Piatão FM ao vivo vêm comigo Bote a mão em algum lugar e chacoalha o bumbum Bumbum, 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 bumbum Bumbum, 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 bumbum E chacoalha o bumbum Meu corpo tá balançando só assim, velho Bumbum, bumbum, bumbum E chacoalha o bumbum Vamos partir pra fase 2 Só quero ver se você aguenta Ficar 30 segundos praticando Senta, 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 senta Oi, senta, 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 senta Vem, senta, 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 senta Oi, senta, 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 senta Vem, a fase 3 é mais difícil Eu vou te dizer qual é Geral vai mexer a bunda pra depois bater o pé Deixa aqui me bate o pé, me bate o pé Mexa a bunda e bate o pé Mexa a bunda e bate o pé, mulher Mexa a bunda e bate o pé Ela mexa a bunda e bate o pé Mexa a bunda e bate o pé Olha o bumbum balão 1, 2, 3, 5 Sobe, desce, vem É o bumbum balão Oh, vem, o suílio vem É o bumbum balão Desce, sobe, desce É o bumbum balão Desce, sobe, desce Joga pro ar que tá delicioso É o bumbum balão Desce, sobe, desce Vou jogar pro ar, joga pro ar, joga pro ar Deixa o bumbum balão É bom rapiatar, vem Deixa o bumbum balançar Jogar pro ar, jogar pro ar No swing, vem, vem, vem Que bumbum é esse? Que sensação Quando sobe ele é lindo Quando desce é pesão Que bumbum é esse? Que sensação Quando sobe ele é lindo Quando desce é pesão Desce, sobe Desce É o bumbum balão Desce, sobe 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 Vem, vem, vem A esmelha, se prepara E faz um negócio Vai, 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 vai Faz um negócio O mancinho tem que levantar O teu palão sozinho, velho Vem Não, 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 não Que faz um negócio O bom Sensualidade e a flora Nesse momento agora vem Se você vê Mas não, não, não Que faz um negócio O bom Estúdio que vai até viver O negócio O bom Não, não, não Toca o sozinho que ela gosta, ok? Vem S2, coraçãozinho 1, 7, mulher O meu relógio é mais bom Chegou a hora que ela vai praticar Ela vai rebolando Vai rebolando Vai rebolando Vai rebolando Mas ela vai praticar Ela é que quis senta 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 Oh, yeah Ela é que quis senta Ela é que quis senta Ela é que quis senta Ela é que quis senta